MEI para Designers, tudo o que você precisa saber. Esse título é um pouco pretencioso, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo o que você precisa saber, porque eu não sou contador, eu não sou advogado, eu vou passar aqui minha visão de um designer que tem MEI, né? Inclusive eu tenho que mudar já, graças a Deus eu vou ter que mudar. Mas eu vou passar aqui como você, o que é, o MEI, né? Como você faz a inscrição, que é bem simples. E algumas coisas que você precisa saber sobre isso, tá bom? Também, se vocês tiverem relatos, questões a mais para contribuir, enfim, tudo que vier a somar, podem deixar aí nos comentários. Eu vou colocar o outro comentário aqui do lado, aí, ok. Então, vamos falar um pouquinho sobre... É... Opa, deixa eu ver aqui. Ih, eu acho que eu peguei o slide errado, peraí. Esse daqui é o anterior. Acho que eu peguei a capa errada, peraí. Aí, deixa eu ver. Ainda bem que não era nada... É... É... Pra adultos, né? Algum nude meu, sei lá. Já pensou? Ou nude de outra... sei lá. Alguma coisa assim, uma cena comprometedora. Eu com uma foto com o nosso presidente. Já pensou? Ou eu com uma foto com a Carol com K. É... Inclusive, ó... Quem quiser um... Vou fazer um sorteio. Quem quiser um encontro com a Carol com K. É bem simples. É só descobrir qual que é o meu segundo nome. O meu sobrenome. Falar aí nos comentários. Escrever em caixa alta. Quem quiser ter um encontro com ela, eu vou agilizar. Ah, eu abri o errado mesmo. É que eu tinha com... É que eu... Eu nomeei errado os caras, ó. Nomeei errado. Agora sim. Deixa eu pegar... O certo. Eu abri... Eu... Fiz... Confusão. Pegar o certo aqui. Vou até aproveitar. Vou pegar o passador de slide aqui, né? Eu acho que eu não vou precisar utilizar, mas... É bom... Mantê-lo. Então, vou começar do zero. Tudo de novo. Aí, beleza. Deixa eu ver. Que bom que você não é contador nem advogado. Eles são chatos falando nisso. Por que você vai mudar? E pra qual tipo de sociedade? Vou mudar pra... Pra microempresa. Porque... É... O faturamento passou. 81 mil. Mas... Eu tava procrastinando isso. Mas eu tenho que fazer. Já pensou você numa foto com dinheiro na cueca? Ah, isso você pode ter certeza que eu nunca vou fazer. Nunca vai ter foto minha assim. Porque o que é certo é certo. O que é dos outros é dos outros. O que é meu é meu. Eu não gosto, às vezes, nem de pedir coisa emprestada, sabe? Peço em último caso. Pô. Não gosto. Então, vamos começar do começo aqui, ó. Aí. Agora sim. Vamos falar de MEI para designers. É... Então, eu vou ressaltar novamente, né? Que nem o Alonso falou aí que são chatos. Mas eles são importantes, né? Dependendo da sua situação aí. De cada caso. Então, ó. Eu não sou contador. Eu não sou advogado. Eu vou passar o relato aqui de um designer. Tem MEI para vocês. E a gente vai conversar sobre. Porque é um assunto que o pessoal me pergunta bastante. Vocês me perguntam muito, né? Sobre isso. É mensagem no Instagram? É aluno? Então, eu vou tentar esclarecer algumas coisas e conversar com vocês sobre isso. Então, o primeiro que é o MEI, né? O Micro Empreendedor Individual. É a forma mais simples de se formalizar como pessoa jurídica. Com certeza, é a forma mais simples, né? Você consegue fazer aí da sua casa, tranquilo. A gente vai falar da taxa, né? Que tem que pagar. Mas ela é única, mensal. Não tem burocracia. O Micro Empreendedor Individual, ele foi pensado, quando ele foi criado, ali para aquele cara que era, tipo, por exemplo, o pipoqueiro ali, sabe? O cara da banquinha de pipoca que fica ali em frente à igreja. Sei lá, o cara que vende coxinha ali em frente à escola, né? Esse tipo de empreendedor. Só que ele ganhou tanta adesão por causa da simplicidade, né? E da taxa também ser mais barata. Dependendo, assim, proporcionalmente, né? Mesmo que você ganhe o teto, é mais barato. É mais barato, sempre. Então, muitos designers, muitos desenvolvedores também, aderiram ao MEI como forma de se formalizar como pessoa jurídica. Porque, às vezes, é necessário para você ingressar em uma determinada empresa. É necessário, muitas vezes, para você estar trabalhando como freelancer, você ter que emitir nota. Então, você precisa ter pessoa jurídica. E essa é a forma mais simples, né? O principal objetivo é esse, ó. Você tem um CNPJ para emitir nota fiscal. É isso. Esse é o objetivo do MEI. Se você não está emitindo nota fiscal, não tem porquê você ter MEI, então. Quando você trabalha como freelancer, principalmente, né? Tem empresas que elas realmente pedem isso. Elas pedem que você imita nota. Então, você tem que fazer isso, senão você vai acabar perdendo trabalho. E o MEI acaba sendo um caminho super simples para designers. Apesar de ter um asterisco aí, ter um ponto a falar aqui nos próximos minutos sobre isso. Então, quais são os benefícios do MEI, né? Você que vai fazer o MEI aí. Você vai ter o CNPJ, você vai conseguir, consequentemente, emitir as notas fiscais. E o MEI, diferente do microempreso, que eu estava falando, né? Que eu vou ter que mudar. Ele se confunde, né? Ele se une com a pessoa física. Inclusive, se você deve, no MEI, enfim, o seu patrimônio como pessoa física está envolvido nisso, tá? É como se fosse um só. Por isso que você tem os benefícios aqui do INSS. Como, por exemplo, salário maternidade. Você pode pedir auxílio doença, auxílio reclusão. Espero que ninguém seja pego com um dinheiro na cueca aí para ter auxílio reclusão, né? Se é auxílio reclusão, o pessoal fica doido, né? Fala, ah, vai dar dinheiro para cadeiro. Cadeiro tem que se lascar mesmo, bandido. Mas, assim, é muito... Se eu não me engano, posso estar falando uma besteira aqui, mas é... A porcentagem das pessoas que têm auxílio reclusão é mínima, assim, tipo, da população carcerária, né? Porque a pessoa tem que estar contribuindo para ter esse benefício, tem algumas regrinhas lá para dar o benefício para a família, né? Do preso e tal. E vagabundo não paga INSS, né? Vagabundo nem trabalha, né? No máximo, vira político. Então, é só uma observação. Não tem nada a ver com a apresentação. Pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade. Você tem direito a produtos e serviços bancários, né? Eu tenho conta no Banco Inter, do MEI. Tem conta do Nubank, eu acho também, né? É Itaú, tal. Você abre... Você consegue até empréstimos a partir disso. E também você pode ter assessoria ali do Sebrae, né? Gratuita. Você vai lá, os caras te instruem. Legal, eu vou falar um pouco sobre isso. Porque eu fui no Sebrae quando eu estava precisando emitir nota. E eles realmente me ajudaram, tá? Para você poder utilizar o MEI, você tem que faturar até R$81 mil. Antigamente era R$60 mil, agora aumentou para R$81 mil. E por mês dá R$6.750. Assim, se divide por 12 meses, né? Mas você não precisa necessariamente faturar todo mês R$6 mil para chegar nesse número, né? Você pode, por exemplo, faturar R$20 mil em janeiro e R$61 mil em dezembro. Pá, estourou, já deu o faturamento anual, tá? Então, não é uma relação, assim, mensal. Essa divisão aqui, esse cálculo, esse número apenas precisa ter uma base, né? Tipo assim, se sua renda está dentro desse número, você ainda pode se encaixar como MEI. Se estiver acima, se estiver faturando mais, né? Aí você vai procurar outras alternativas aí tributárias. E você não pode ter MEI se você for servidor público, se você for sócio de outra empresa. Se você receber algum benefício, tipo aposentadoria, por exemplo. Você não pode. Um benefício que eu esqueci de falar, né? No MEI. Eu não sei se é um benefício, assim, tipo, porque tem limitação. Deixa eu voltar aqui. Mas você pode ter um empregado, né? Pode ter um funcionário para você. É até uma pessoa. Somente você pode ter aí na sua empresa, dentro do MEI ali, um funcionário, um auxiliar para te ajudar. Você pode registrá-lo, inclusive. Então, voltando aqui, você não pode ter nenhum benefício e você perde os benefícios da SLT. Aqui eu coloquei em asterisco porque é o seguinte. Eu tenho MEI desde 2014, né? E em 2014 mesmo, eu entrei na empresa, né? Agora eu não lembro se eu abri o MEI antes ou depois. Até quando eu for mostrar aí um... Ah, não. Eu ocultei a data. Enfim. Mas eu não lembro muito bem, né? Qual foi a data certa. Só que eu fiquei trabalhando como CLT e pagava o MEI. Eu, tipo, não fechei, mantive, pagava certinho e tal. E, eventualmente, quando eu tinha freelance, eu utilizava o MEI, né? Para emitir nota. E aí, eu não perdi os benefícios, né? Então, a gente encontra essa informação aqui, tipo, ah, você perde os benefícios da CLT. Mas no meu caso, não foi assim, tá? Então, não sei se tiver algum advogado, sei lá, algum contador que souber explicar melhor. Mas eu não perdi. Então, quando eu saí da empresa, eu tive direito a... Agora eu esqueci. Aquele salário que você ganha quando você é demitido. Esqueci o nome, caramba. Alguém coloca aí no chat. Eu consegui sacar o FGTS. Então, todos os benefícios da CLT ali, eu consegui, eu mantive. Quando eu fui demitido, eu não tive problema com isso, tá? Então, só essa observação. Que é essa informação que passam para a gente. Mas, para mim, não teve problema. E eu fiquei um tempo, bastante, né? Pagando MEI e trabalhando na empresa. Então, é só, somente essa observação. Deixa eu ver aqui. Isso, seguro desemprego. Obrigado. Recisão, também ganhei. Recebi. Indenização, rescisão. Enfim, tudo. Tudo que você ganha quando você é demitido. E ganha, entre aspas, né? Porque você não ganha ali, né? É o que você já pagou. O que você, enfim, trabalhou. Mas, tudo isso, para mim, deu certo. Tá? Quando eu saí lá da empresa, a gente chegou no acordo. Beleza. Fui embora. Peguei tudo. Tudo que tinha direito. Seguro desemprego, etc. Menos propina, né? A Sueli, mano, colocou uma observação aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver até se dá para pegar aqui. Porque... Ah, aqui apareceu. Como que é? Deixa eu ver. Essa eu não vou conseguir pegar aqui certinho. Só fotinho. Mas, olha lá. INSS, aposentadoria, por tempo de contribuição, tem que recolher vários complementares. Por isso, estou na dúvida quanto ao MEI. Ou se deixa empresa no empresário. Você recolhe INSS? Quando você utiliza o MEI, já é automático, né? Está embutido nisso. Agora, quando você partir para, por exemplo, para microempresa, aí é outro esquema. Confesso que eu também nem sei ainda. Mas, no MEI, já está embutido na DAS que você paga mensal. Está incluso isso. Tá bom? Claro que é o mínimo, né? Seria ali o benefício mínimo de aposentadoria. Então, continuando, né? As obrigações que você tem como MEI é pagar a DAS, que é essa contribuição ou esse tributo, na verdade, mensal. Agora eu tenho que ver o valor, galera. Eu não lembro de cabeça, mas está R$50 e poucos reais, né? Também pode mudar, pode variar o valor de acordo com o KNAE que você coloca lá no MEI. O KNAE, para quem não sabe, é tipo o C ou N, eu não lembro, mas é de atividade econômica. É a atividade econômica que você posta, que você determina no MEI, tá? E essa, enfim, é a taxa mensal bem baixa. Então, se você ganha, por exemplo, R$6.000, você vai pagar R$50 de taxa mensal, muito baixo, né? Comparado com, por exemplo, com microempresa, que você precisa fazer o cálculo lá da alíquota e fica bem mais caro. Sem falar de outros tributos, né? E você precisa enviar a declaração anual do Simples Nacional, do MEI. E também é bem simples, você faz pela internet, tudo pela internet. Basta você acessar o site do MEI, você vai logar lá com o seu CNPJ, com a sua senha que você criou, enfim. Aí vai ter lá o DAS, né? Se você não pagou, vai ter os boletos lá pra você imprimir. Se você já pagou, vai estar constando tudo certinho. E tem um campo lá no menu pra você enviar a sua declaração anual. A declaração anual, ela você envia sempre no começo do ano. Se eu não me engano, pode ser até maio. Até maio, mas eu sempre fazia, sempre no começo do ano mesmo. E é isso. Simples assim. Então, pagar cinquentinha mês ali, cinquenta e poucos reais mês. E fazer a declaração anual. Que aí você vai colocar o que você ganhou, né? Todos os ganhos e tal, você teve através do MEI. Só isso. Você não precisa de contador, você não precisa de advogado, você não precisa de mais nada. Dá pra fazer tudo por aí. E também, quem tem MEI, não precisa, se eu não me engano, salvo alguma outra informação aí mais fidedigna, né? Mas, não precisa declarar imposto de renda, né? Você declara com o MEI. Porque o MEI se confunde com a pessoa física. Esse é um dos malefícios, um dos pontos negativos, né? Você não separa a pessoa física da jurídica. Na verdade, você tem um CNPJ, mas é como se muitas das coisas fossem ainda como pessoa física. Aí, ó. Alguém perguntou de como criar o MEI, né? Aqui tá o esqueminha. Simples. Eu não vou acessar o site do MEI aqui. Eu posso até acessar pra vocês verem. Mas eu não vou criar porque eu já tenho o MEI. Então, pra mim, fica meio ruim, né? Eu não vou simular um CNPJ, um CPF aqui de alguém, sabe? Então, fica complicado. Por isso que eu coloquei aqui o passo a passo. Tá? Mas é muito simples mesmo. E tem até vídeos tutoriais aqui no YouTube também que mostram o passo a passo se você tiver dúvida. Nesse primeiro ponto, não tem dúvida, assim. É muito simples. Você acessa o portal do MEI, clica lá na opção de formalizar. Insere os dados. Primeiro ele vai pedir o CPF, data de nascimento, aí o título de eleitor. Aí depois todos aqueles dados lá, nome de mãe, pai, esse tipo de coisa. Insere tudo completinho. Coloca pra enviar. Vai chegar um CMS pra você, pra você validar o cadastro. Então, aí no seu celular mesmo. Simples assim. Não tem muito o que falar. É bem simples mesmo. O que pega é essa próxima parte aqui, né? Que é o KNAI que eu tava falando. Que é o cadastro da atividade. Não existe design como atividade pro MEI. Não existe. Então, o que que a gente faz? Se assim for interessante pra vocês, né? Porque, às vezes, pode não ser. Às vezes você quer abrir logo microempresa, né? Aí você escolhe lá. Ah, vou abrir aqui com o meu sócio. Aí você abrir uma limitada. Você vai abrir uma empresa sozinha. Aí você abre outra categoria. Enfim. E no microempresa, por exemplo, tem a categoria de design, né? Não tem, na verdade, design gráfico. Tem web design. Tem design de produto. Tem design de interiores. E tem uma outra lá que é atividades relacionadas. Alguma coisa assim. Aí o pessoal encaixa design gráfico nela. No caso, por exemplo, eu poderia abrir como web designer, né? Então, mas voltando pro MEI, né? Não existe nenhuma dessas opções, inclusive, que eu falei aqui no MEI. A gente não tem como escolher atividade relacionada a design no MEI. O que a gente pode fazer é procurar algumas atividades que se encaixam ali dentro do que a gente faz. No nosso dia a dia. E dar essa pequena burlada no sistema. Basicamente, é isso. É considerado uma atividade intelectual e etc. Tem todo o discurso aí. Por isso que não se enquadra no MEI. É aquela questão inicial que eu falei. Lembra? Que o MEI foi criado pro senhorzinho que tem a barraquinha de batata frita. Que fica ali em frente à faculdade. Foi criado pra esse tipo de pessoa. Com esse tipo de atividade. Por isso que design no entendimento acaba não se encaixando no MEI. Programadores também. Desenvolvedores também não conseguem, né? Ter o Kinei ali. Mas tem as opções que a gente dá o jeito, né? Dá um miguezinho, pá, entra, encosta e vamos que vamos. E aí, eu já vou dar uma olhada aí no chat, tá? E aí, fica nessa dúvida, né? MEI ou microempresa, né? O que você tem que abrir? Qual que é o melhor pra você? Eu, sinceramente, acho que você tem que olhar pra quanto você tá ganhando. Você não tem que olhar pra questão legal. Na minha opinião, tá? Não quer dizer que eu esteja super certo. Vou até mudar de câmera aqui, né? Ó. É... Não quer dizer... Que é o certo, inclusive, né? Porque o certo é você abrir o microempresa. Você vai lá pro designer, vai pagar a alíquota lá, né? Sei lá quanto que é... 9%. Tipo, vai pagar a alíquota referente ao trabalho que você fizer e tal. Em cima do que você ganhar. Beleza. Só que... É mais complicado, né? Você vai precisar de um computador. Você pode até tentar fazer sozinho, mas eu acho que vai ser complicado. Vai dar dor de cabeça pra você se lasque aí. Então, você vai precisar de um computador. Vai pagar mais caro. E etc. E etc. E etc. Já no MEI, você faz tudo rápido. Fácil. Uma taxa de 50 e poucos reais. Muito barato. E você não precisa de nenhuma... De nenhuma... Na verdade, de nenhum outro auxílio, né? Tipo, você não precisa de um computador. Então, por isso que eu acho que o que depende mesmo é o seu faturamento. Se você tá ganhando ali entre 5 mil, até 6 mil reais, mês, pô. Tem uma renda assim. Abra o MEI. Abra o MEI e manda ver. Ah, passei disso. Pô, tô ganhando 10, sei lá, 15, sei lá, 9. Aí você tem que abrir realmente uma microempresa, porque já vai começar a complicar pra você. Ah, o governo vai me achar aqui, o leão vai me pegar. Não vai. Muito difícil o leão te pegar. Porque é peixe pequeno, cara. É peixe pequeno. 5 mil, 6 mil reais é peixe pequeno. Dificilmente o cara vai pegar. E tipo, eu não sei como, até como... Não sei se... Isso daí não é crime, né? Tipo, no máximo uma contravenção. Não sei como que se encaixaria nisso. Mas não vai pegar, tá? Não é nada... É... É assim... É... Que vai... Que pode te prejudicar. Na prática é assim que funciona, tá? Então, se você ganhar até essa faixa de 6 conto, eu acho que você deveria ir pro MEI. E depois, se você faturar mais, se Deus quiser, né? Você vai faturar mais, você vai pro microempresa ou ver aí qual que fica melhor pra você. Por que eu tô falando isso? Pra gente, o MEI é aquela questão. É pra abrir o CNPJ. Pra você poder emitir nota fiscal. É pra isso, tá? É pra isso. Porque as empresas pedem. Então, quando você tá trabalhando como freelancer, a empresa, pra ela justificar o gasto dela, pra ela mandar pro contador dela, ela precisa da sua nota fiscal, né? A nota que você vai emitir pra ela. E pra ela, ó... Tanto faz se você é MEI, se você é... Meio com empresa. Cara, ela só quer a nota. Inclusive, na nota não vem especificado, né? Tipo, ela quer a nota... Dane-se. Então, na minha opinião, você não vai deixar de perder... Na verdade, você não vai perder dinheiro por causa de governo, né? Ou de burocracia. Você não vai deixar de ganhar por causa de burocracia, por causa de governo, né? Até porque o governo faz nada pra gente. Faz nada. Eu ainda tô em São Paulo aqui. Eu ainda tenho uma benefi... Tipo, sei lá, da saúde. Aqui eu, por exemplo, passo no IBCC, né? Eu acho que aqui, inclusive, é federal, né? Mas é, tipo, é um bom hospital e tal. Mas, assim, muito pouco, né? Não é mais que obrigação e é muito pouco. Segurança é um lixo. Educação é um lixo. A própria saúde também é um lixo. Apesar de a gente estar aqui em São Paulo, às vezes, ter um pouquinho de melhor de qualidade. Cara, aí você vai deixar de ganhar dinheiro por causa disso, né? Não, faz o seu. Faz o seu corre. Tá? Essa é a minha opinião. O certo mesmo... Tipo, ah, eu quero seguir o que tá... A regra certinho, o que tá escrito. Então, você tem que abrir o microempresa, tá? É isso. Deixa eu mudar de tela aqui. Aí. Aí o Everton falou, ó. Se você mudar, você é automaticamente colocado com microempresa. Aí você vai precisar... Mas você vai precisar de outras coisas, né? Você não vai poder fazer só essa DAS que eu falei aí. Ou só essa declaração anual. A Beatriz mandou aqui. O que foi? O contador te contou... Cobrou quanto? Deixa eu ver. O... O Leni mandou aqui também. Deixa eu ver. Aqui, tá, né? Tá, né? Boa noite. Uma dúvida. Um pouco diferente sobre o assunto. Quem faz faculdade de design de produto? Pode trabalhar como webdesigner? Pode. Não, eu acho que não tem essa questão não, cara. Assim, óbvio que você não vai aprender webdesign em design de produto. Ou dificilmente. Só se for design de produto digital, né? Product Design. Aí sim. Agora, a faculdade em si, como eu conheço design de produto? Não. Aí você vai ter que estudar por fora. Mas, enfim. Você vai ter boa base, sim. Com certeza, tem uma ótima base e pode trabalhar com webdesigner sem problema. Deixa eu ver aqui. O Everton mandou. Ó, se vocês tiverem contribuições aí, mandem aí, porque ajuda. Como eu falei, eu não sou o cara experto nisso também, né? Eu só quero pagar pro contador e falar, ó, faz aí. Me deixa livre. Ó, pela questão do faturamento também, design é projeto e não existe uma tabela fixa para que o faturamento se enquadra dentro dos 88 mil anos. É, verdade. Também. Pode crer. Não só aquela questão intelectual, né? Que eu tinha falado. Deixa eu pegar aqui o da Beatriz, que ela tinha falado de alguma coisa. Deixa eu ver se carregou. Acho que não carregou. Ah, carregou aqui. Contador me cobrou quase um K para abrir um CNPJ que eu abri de graça com meio em 10 minutos. Então, tem umas profissões que sei que é complicado, né? A gente também é complicado, né? Designer também é complicado. Tem um monte de designer que não entrega as coisas para o cliente, não cumpre prazo, não tem responsabilidade, né? A gente também tem que fazer a minha culpa aí. Porque, às vezes, a gente só fala dos outros, né? Esquece de nós mesmos. Mas, vou te falar uma coisa, né? Contador, advogado... É... Sei lá, você tem que ficar esperto, viu? Tem que ficar esperto. Porque, se não... Mecânico, né? Apesar que também a gente está no Brasil, se for parar para pensar... Eu vou fazer a lista aqui, geral, de várias profissões, que a lei de Gerson impera. Ó, é obrigatório ter contador só no MEI, que não é exigido. Bom... Ah, então boa. Então, eu tinha até falado de tentar fazer sozinho microempresa, né? Então, nem... Então, esquece. Precisa ter contador quando você vai abrir uma microempresa. Rafael mandou aqui, ó. Eu tenho MEI desde 2016, mas sou cadastrado nas atividades de comércio varejista de artigos de armarinho. Dá algum problema? Na prática, eu acho que não dá problema nenhum, não. Você vai emitir a nota por isso? Enfim... Como eu falei, as empresas só querem a nota, cara. Só querem a nota, só para ela mandar para o contador e... despachar. É isso. E a gente é peixe pequeno. A gente ganha 4, 5... Tipo... É muito difícil dar a BO por causa disso. Muito difícil mesmo, né? Tem que ser azarado. Sei lá. Tem, ó... Tem um app MEI da Receita Federal. Aqui, ó. Ah, ele deu valor. Ó, eu... É o que eu pago atualmente. 58 e 25. Então, ó. Porra, né? Muito... É... Muito barato, né? Muito barato. Vou fazer a conta aqui, ó. Quer ver? Por exemplo... Deixa eu ver a calculadora, ó. Você fatura 6 e 700. Ó, 10% vai dar 600 conto, né? Ó, 10%. Vai dar 600 conto. Quanto que é... 58 reais? É 0,1%? É menos de 0,1, né? Ó, vou colocar arredondar aqui. Você ganha 6.700. 6.700 tá bom pra você? Vocês querem mais? Diz aí. Ó, não. Na verdade, eu vou... Cacete, eu vou diminuir, ó. Vai dar 600 e... 6.650. Poxa, meu. É muito... Muito em conta. Né? Então, se você for pagar realmente em microempresa, você vai pagar bem mais, né? Bem mais. Eu fiz a conta aqui, eu não arredondei. Eu não fiz a conta certa, tá? Eu só arredondei ali pra 50. Na verdade, como a amiga falou aí, é um pouquinho mais do que 50 reais. Mas mesmo assim, né? Porcentagem ali é menos do que 1%, né? Se você tivesse um salário daquele, por exemplo. O... O Anderson falou que é simples e rápido. Só seguir tudo certinho. Eu abri uma vez pra trabalhar com outra coisa. Eita, que outra coisa é essa aí? E aí, ó. Deixa eu só voltar. Eu vou ler a última aqui. Aí depois eu já volto pro slide, né? Teve alguém falar aqui que eu dou indireta pro governo? Imagina! Oxe! Aqui, ó. Live do Tiff. É 85% de conteúdo e 15% indireta pra política. É que tem umas coisas que revolta, cara. Poxa! Tem umas coisas que eu vou te falar, meu. Não é só político, não. É só hipocrisia. Aff, meu. É... Enfim. É complicado, viu? É complicado. Mas vamos continuar aqui. Tá bom? Então, essa relação aí de MEI e microempresa, eu acho que deu pra entender, né? É a minha opinião. Se você quiser seguir realmente o que tá escrito certinho, você vai abrir a microempresa. Agora, se você pensar como eu, aí fica seu cargo, você vai pro MEI. Na minha opinião, só compensa ir pro microempresa quando você realmente tá faturando mais, tá? Faturando 90 mil, 100 mil, ano, aí beleza. Bom, sobre aquelas atividades que você pode colocar no MEI, depois que você se cadastrar por lá, tudo certinho, você vai cair numa parte onde você tem que selecionar qual atividade você faz. Aí, você tem que selecionar a atividade principal e as outras secundárias. Então, nas secundárias são até 15, se eu não me engano, e mais a principal. Você tem que procurar ali o que mais parece com o seu serviço. É isso. Eu peguei essa lista aqui. Essa lista aqui eu peguei, inclusive, na internet aqui do... Até no site do Clube do Design, se eu não me engano, tá? Foi lá. E tem essa lista aqui, por exemplo. Não tem design. Não tem design pra gente, tá? Então, o que você pode fazer? Pode vir aqui, ó, como... Por exemplo, ó, serigrafista. Vou até dar um zoom aqui. Ó, serigrafista. É... Treinamento de informática. Eu acho que é esse que eu coloquei, ó. Como principal, ó. Treinamento de informática. É... O que mais? Aqui, ó. Edição de jornais. É... Operador de marketing. Esse daqui é novo. Pelo menos quando eu fiz, eu não lembro. Editor de... Edição de livros. Editor de jornais diários. O que mais aqui? Cartazista. Cartazista. Caramba. Essa... Esse cara é bom, viu? Quem é cartazista é bom. O cara que faz os cartazes de... É... De supermercado, o cara é bom. Eu até... Eu até vi um vídeo aqui no... No TikTok aqui. Eu acho que foi no TikTok que eu vi de um cartazista. Eu falei... Caraca, mano. Vou salvar essa... Vou postar no... No Instagram. Porque é muito louco, né? O cara que tem essa habilidade aí. Muito louco. É... O que mais aqui? Ó. Atividades. Pós-produção. Cinematográfica. É... Filmagem de festa. Editor de vídeo. Produção de fotografia. Painéis publicitários. Preparação de documentos especializados. Tinha uns outros... É... Que eu acho que nem tão aqui também que você pode se encaixar. É... Como por exemplo, professor. Tem algum... Tem um... Tem um... Um make é de professor. É... Alguma coisa de professor, assim. Agora eu não lembro exatamente como tá. Mas você pode utilizar também. Então procurar atividades que se assemelham ao que você faz no dia a dia. É essa a alternativa. Porque não tem realmente design pra main. Na prática, não vai mudar nada. A empresa só quer o seu... O seu... A sua nota fiscal pra despachar, pagar o que te der. Mandar lá pro contador. Vida que segue. Aí, depois que você fizer tudo isso daí. Tudo que você... Você fez tudo certinho, parará. Você vai conseguir emitir esse... Esse cartão ou essa certidão, né? De... De... É... De cadastro aqui no MEI, né? Do CNPJ. Então, comprovante de inscrição e de situação cadastral. Aí vai vir o nome da empresa que você colocou. Aqui o nome fantasia. O nome da empresa é o seu nome completo, tá? Como o MEI, eu já falei aqui, né? Se confunde com pessoa física. Então, o nome da empresa aqui vai ser o seu nome completo. Aqui, ó. Até o meu. Esse é o meu, tá? Ó. Eu coloquei edição de cadastro, listas e outros produtos gráficos. Na época, eu coloquei isso. Não sei se foi a melhor coisa. Foi na época... Foi o que eu entendi. Ó. Reparação e manutenção de computadores. Aí, ó. Aí, depois eu falo que a gente não faz... Que a gente não formata computador. Ó lá. Acabou com o meu meme. Como que eu vou falar agora? Ah, eu não formato computador. Eu sou designer. Aí, ó. Reparação e manutenção de computador e equipamentos periféricos. Olha só. Ó. Serviço de organização de feiras, congressos e exposições. Aqui, eu faço mesmo. Treinamento informático. Aqui, ó. Atividade de produção de fotografia, exceto submarinas. Outras atividades de telecomunicações. Não especificadas anteriormente. Edição de jornais. Salas de acesso à internet. Não sei. Edição de livro. Fabricação de produtos. Pastas. Eu coloquei esse negócio aqui, ó. Papel, cartolina. Tudo que é celulosa. Celuló... Lózicas. Eu coloquei. Edição de revista. Outras atividades de ensino não especificadas. Eu coloquei isso, tá? Então, você procura o que melhor se adequa aí pra você. Tem aquela lista. Como eu falei, eu deixei até essa lista aqui na descrição. Pra que você dê uma olhada ali. Mas nada impede de você encontrar outra, né? Enfim, eu acho que ele até deve mudar. Porque essa eu fiz em 2014. Com certeza mudou. E aí vai vir assim, ó. Tudo certinho. Com o seu endereço, tudo mais. E etc. Depois disso, você vai precisar realizar um outro passo. Muita gente pensa que é só fazer isso e já era. Eu pensei assim também. Vou fazer isso e já vou emitir nota, tal, que não sei o quê. Porque não, você precisa bater lá na porta da prefeitura ou do estado, né? Então, você tem que ir na prefeitura ou na secretaria da fazenda estadual ou na secretaria da prefeitura. Não sei qual que é o nome. Enfim, você tem que ir lá, se cadastrar, pra poder emitir a sua nota fiscal. Então, não basta só fazer isso daqui. Isso daqui, beleza. Você regularizou, já vai chegar pra você aí os boletinhos pra você pagar, tal, etc, né? Inclusive, eu não sei nem como que tá se chegam pra o cardinho. Eu tenho até um... Ó, o meu primeiro carnê foi esse daqui, ó. Tá todo rabiscado, ó. Chegou pra mim, ó. O primeiro carnê. Os outros eu não tenho aqui, que eu pego tudo pela internet. É que também, se você fica um mês sem pagar, eles não mandam. Tem que pagar certinho aqui pra receber. Se eu não me engano, é assim, né? Hoje em dia era assim. Você tem que pagar exatamente certinho ali os primeiros do ano pra chegar o carnêzinho. Mas também, você pega pela internet fácil ali. Sem problema. E... E aí, vai tá... Enfim, você vai tá registrado, tudo. Vai ter só no seu CNPJ. Mas pra emitir, você vai precisar realmente... E na prefeitura. Como que eu fiz isso, pessoal? Eu fui no Sebrae. Eu fui no Sebrae. A mulher, ela fez o cadastro pra mim. É... O site que a gente consegue cadastrar... Ou melhor, que a gente consegue emitir as notas aqui em São Paulo. Deixa eu acessar aqui pra vocês. É esse daqui, ó. Quem já tem MEI em Guia de São Paulo, já deve saber, né? Aqui, ó. MEI... É... Nota Fiscal Paulista, né? Ele tem um app também. Dá pra... Pra emitir e tal. Deixa eu ver... Ah, vou... Acho que dá pra eu logar aqui pra vocês. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Rapidão. Então, ó. Esse site aqui, ó. Que eu imito nota, ó. Na prefeitura. NF Prefeitura SP .gov, ó. Nesse site. Tá? Pelo menos aqui, pra quem é de São Paulo, né? Pra quem não é de São Paulo, tem que ir do seu da prefeitura, aí. Aqui, ó. Deixa eu colocar minha senha, o CNPJ. Rapidão. Vamos ver. Aí, vou mudar de tela. Deixa eu ver... Vamos ver se dá pra... Apesar que também não tem... É, só... Deixa eu ver. Espera aí, espera aí. Só ver os dados aqui. eu não quero ser o que não pode né deixa eu ver eu acho que não tem nada não o CNPJ tá até no Hotmart lá então você loga na conta aí você vai acessar por exemplo esse site aqui bem feio né da prefeitura a gente paga caro aí ó cadê o site bem feito porra nenhuma deve estar na deve ser feito com tabela isso aqui quer ver o que é que é com tabela é tão feio que é não pelo menos é div ó ó mas olha só a position absolute foi feito no Drill Weavers aqui e olha só a tabela aqui ó tabela filha da mãe aqui ó tabela a tabelona papapá e olha que código bonito hein e olha só e enfim site arcaico né E aí você vem aqui ó em emissão de nf e aí você vai escolher onde que é o local de incidência normalmente o meu é não muda né eu sou de São Paulo então tributar de São Paulo a natureza da operação e coloca aqui o esse apelido é quando você já cadastrou alguma empresa né que tipo você me é você emite muitas notas para ela então você pode cadastrar uma aqui e se não se você vai digitar o CPF ou CNPJ do do seu cliente aqui nesse campo e aí você avança vai ter lá a as opções para você escolher é qual o serviço você fez daquelas que você você selecionou na nas atividades lá no cadastro você coloca o valor no final clique em emitir nota ele vai emitir você pode enviar para o seu e-mail baixar aí no seu computador no celular enfim tem um app também do 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 ia falar do nota do milhão né mas não é do do nf né aqui da prefeitura de São Paulo também que dá para fazer por ele eu consegui o acesso a esse site por causa do Sebrae tá porque na época eu não tava conseguindo acessar tipo fiquei muito perdido procurei no YouTube em um monte de local não consegui então o que que eu fiz eu fui para o Sebrae a moça lá me auxiliou criou a conta para mim fez tudo lá girou uma senha né que a senha que eu utilizo aqui depois e ela ela é não minto aí depois eu fui no Sebrae depois eu fui para o Sebrae e não pera aí deixa eu voltar a história eu fui do Sebrae só com aquele com aquela certidão tá só com aquela certidão que eu mostrei para vocês não tinha mais nada só ela beleza aí a moça pegou criou criou uma conta para mim aqui na prefeitura depois eu fui na subprefeitura aqui do do meu bairro e lá eu levei os documentos e o cara ativou para mim a conta tá aí depois disso e eu consegui emitir a nota então você criar apenas a nota é você criar apenas o CNPJ na verdade você não consegue emitir nota então o passo super importante depois de você conseguir isso é se informar na prefeitura aí da sua da sua cidade tá então se informe aí você vai levar esse esse cartão de CNPJ lá para lá para subir prefeitura ou para prefeitura você vai levar os outros documentos lá eu não lembro realmente quais foram os outros documentos mas eu lembro que eu tive que levar xerox né de eu acho que foi xerox levei os caras nem fazem xerox pelo menos nem fazia xerox aqui é antes nem impressora é de rg cpf título de eleitor esse tipo de coisa mas esse esse cartão e aí é a partir disso que eles liberaram para mim o acesso àquele site que eu mostrei aí que você tava vendo lá meu CNPJ e os meus dados tá bom então portanto não para por aqui você terminou o cadastro na internet depois você tem que fazer o corre aí na sua prefeitura aí aí pode variar cara é de eu não 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 sei como funciona as prefeituras de outros estados de outros outros municípios enfim acredito que seja diferente o processo né por isso que eu super sugiro para que vocês se puderem se tiverem uma sede algum local aí próximo né vamos no sebrae lá eles tiram as dúvidas eles dão auxílio é gratuito para quem tem meia ali tipo você tira suas dúvidas totais os caras a mulher literalmente pegou na minha mão ali fez o cadastro para mim tudo certinho na hora e depois ela me indicou inclusive ela ela até anotou assim ó você vai ter que levar lá na sua prefeitura isso isso e aquilo aí quando eu cheguei lá com todos os documentos do cara até falou caramba você já tá com tudo certo aqui eu falei é meu só aqui é nós então é se eu pudesse dar um conselho né se você se for possível deu uma olhada no sebrae sim tá que eu fui presencial aqui não tenho que reclamar não bom e é isso depois disso filho é só é só emissão de nota só só vindo os trabalhos só os jobs só as notas de 100 pá tá sucesso vida que segue quando você conseguir faturar mais de 81 mil você vai tá bem quer dizer que você tá ganhando bem quer dizer que você pode ter as suas coisas então fazer fazer o que paga mais vai vai virar microempresa mesmo não tem outro jeito governo é assim mesmo pega dinheiro da gente aqui imposto não converte nada mas também né você não quer ficar irregular aí se lascar depois cair na malha fina qualquer coisa do tipo aí né então quando você é meio você é peixe gente pequena ali de rádio pouca não vai te pegar muito difícil tal hora tiver faturando mais não tem jeito né mas vai ter que realmente pagar mais imposto é isso aí eu penso que para designers né a maioria dos designers fica com salário médio aí até cinco conto né então é de boa tranquilo abriu meio e e não perca dinheiro por causa de burocracia né então se você tá precisando emitir nota para fazer o seu frila vai atrás cadastra aí o meio e tal vai atrás de nota e e vende seus serviços cara vende seus serviços e eu não deixaria de ganhar dinheiro por causa de governo ou pode burocracia tá faz o mais simples possível aí depois que você tiver com grana você realmente amplia e aí vai para outra categoria tá mas a observação é aquela né na lei tudo certinho preto no branco não existe meio para designers é isso infelizmente né poderia ter porque apesar do amigo ter colocado ali né projeto tal né eu concordo com ele tem coerência mas eu acho que poderia ter né enfim deixa eu ver aqui que vocês estão falando aí falei muito né E aí e o Anderson colocar aqui meio CLT os dois faturam-se os dois faturamentos se somam e não sei falar e eu eu quando tava no CLT o das eu não tinha muita coisa então não das não a declaração anual na verdade eu não tinha muito trabalho frila então pouco declarava ali ou nada e aí eu declarava imposto de renda mesmo né e como pessoa física por causa do meu emprego e depois quando eu saí da empresa eu consegui ter os benefícios não tive nenhum problema continuei pagando MEI e não dei nada continua a mesma coisa continuei pagando MEI só não tava mais na empresa trabalhando como CLT e tive todo o acesso às as rescisões e benefícios aí né entre aspas que nós temos a da da CLT do NSS eu vim aqui e vai estar funcionando o leite condensado só se a latinha for acima de 100 reais se ela custar acima de 100 reais aí claro que eu quero acima de condensado boa noite aí Aline tudo bom e falar nisso teve uma canequinha né Aline ganhou uma canequinha aí da da a Maria Ligia ó ela fez umas canequinhas deixa eu mudar de tela aí eu fiz as canequinhas ela faz na mão né tudo na mão ó e aqui é uma frase do Dr Hans e essa frase aqui é um dos designers que eu mais posso né um dos e um dos designers que mais gosto e aqui eu ela fez o desenho na mão aqui ó do Tiff da canequinha e eu vejo ó Marcos eu vejo que se falou aqui e a Suelen falou aqui você já tá boa CLT no MEI sim foi isso mesmo foi uns três anos eu tinha MEI CLT não tive problema nenhum mas se você procurar na internet eu não sei também se mudou a questão por causa da nova legislação trabalhista né porque eu saí antes da aprovação dela então não sei se tem alguma questão ou interferência mas eu não tive problema referente a isso não continuei pagando depois depois que eu saí daí eu pagava na verdade enquanto eu trabalhava depois que saí continuei pagando quando eu saí da empresa eu peguei seguro-desemprego eu precisão tudo sem problema nenhum é mais quando a gente pesquisa na internet etc dizem que anulam né que igual que eu coloquei aqui ó eu voltar o que eu só coloquei aqui ó ó que perde os benefícios né agora eu não sei se realmente na prática é isso enfim se teve alguma mudança deixa eu ver aqui ó deixa eu ver aqui ó o Matheus ele colocou quais outros quais deixa eu ver aqui ó quais atividades que existem no MEI em que um o designer pode se enquadrar essas daí que eu passei cara são essas daí mesmo o Everton ele até colocou aqui ó vou liberar o comentário dele aqui ele colocou algumas né ó bicheirista cartazista são essas daqui ó deixa eu voltar no slide ó todas essas daqui eu penso que dá para você fazer como alternativa né tem outras também que você pode encontrar aí como alternativa eu lembro de alguma coisa de professor não sei se palestrante alguma coisa assim nesse sentido também dá para utilizar tem que dar uma olhada realmente fazer um pente fino mas com certeza essas daí já já suprem a a maioria os seus problemas em relação a isso é o o Everton dando dica aí para o o o o Rafael mudar o que tá aí dele né que tava lá errado e e o o o o é o do Rafael que tinha falado né é como eu disse né eu acho que não não vai ter problema mas é melhor mudar se eu não sei como muda se o Everton souber dizer aí para o pessoal como que muda dá para mudar pela internet mesmo sempre a gente precisa de mais outras coisas porque eu nunca mudei né não sei deixa eu ver aqui o Daniel mandou meu patrão se ofereceu para o computador dele como assim se ofereceu para o computador dele fazer meu meio será que dá problema como assim o seu conta o seu patrão foi vender o corpinho dele para o computador fazer o seu meio como assim ele se ofereceu caramba mas então é será que dá problema cara ele vai pegar seus dados vai abrir para você o meio é não acho que dá problema talvez ele tenha pedido para o computador dele fazer isso para ele auxiliar para que possa fazer com mais assertividade né porque poderia se complicar enfim mas ele fizer no seu nome certinho ou você tiver lá tipo vendo ele fizer no seu nome certinho etc não vai ter problema o que que o seu chefe vai fazer eu acho que não tem problema o Anderson mandou aqui ó meio CLT os dois fatores eu já respondi deixa eu ver aqui no outro chat porque esse daqui não atualiza na hora é isso aí galera se tiverem dúvidas questões ou coisas para complementar que nem o Everett tá mandando aí valeu vocês mandem aí essa questão de e-mail é mais para se regularizar para que você possa emitir nota fiscal é para isso basicamente não não vejo outra questão e eu tento ser o mais prático e o mais simples possível essa questão de tributos e é de imposto e puder simplificar eu acho que é bom e para a gente que é designer freelancer ali tipo você que atua com rede social tal tal acho que o meio pode ser uma boa assim bem rápido fácil você faz por você mesmo consegue o objetivo que é emitir nota e consegue fazer dinheiro que esse é o cerne aí porque você não vai deixar de ganhar dinheiro novamente por causa de governo né por causa de burocracia depois quando tiver melhor aí você muda é é óbvio deixei um like aí também na live e é isso ó o Alonso fala aqui muito legal valeu Alonso tamo junto e espero que todo mundo depois migre né que todo mundo fature mais do que 81 mil e não 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 preciso mais de e-mail posso apagar para o contador aí chega para o contador falar quanto que você quer fala aí vai não não interessa vai paga aí vai pega esse dinheiro aí faz para mim aí eu só quero ficar livre pronto é isso pessoal é que horas são 9 9 9 46 então vou liberar vocês antes do do paredão do Big Brother hein vocês vão poder ver aí quem vai sair se é o Acrebiano nome feio né puta que eu parei a pessoa o cara é boa pinta lá né mas eu é o nome é feio pra diacho viu meu Deus é o família boa imagine se dá o nome de um ser humano assim né tem que mas aí vocês podem dar uma olhada lá ver e tal quem vai sair quem vai ficar Projota que decepção hein Projota que lascar hein Projota porra o cara faz as músicas da hora o cara não é tipo não é um Renato Russo né tipo mas faz as letras da hora mas porra que cara hein mano vamos ver aqui vamos ver aqui ah tem uma coisa aqui ó é David é viável ter atuação como designer baseada apenas na criação dos posts para as redes sociais deixa eu ver ó é viável ter atuação como designer baseada apenas na criação de posts para as redes sociais e para fazer design é design é muito amplo né você atuando com criação de imagens digitais e tá fazendo design também né tá fazendo comunicação visual então você tá fazendo design agora é a questão de da viabilidade eu acho que vai depender do que você gosta de fazer e se você tá ganhando dinheiro com isso então se você tiver ganhando dinheiro com isso e se sentir bem por exemplo tem cara que só gosta de fazer manipulação de imagem tem cara que tipo ele quer ser um criativo irritante tipo ele quer fazer manipulação e a rede social né essas artes para Instagram e tal elas trazem isso né elas dão essa liberdade esse poder criativo aí pro cara então o cara se sente feliz ganha dinheiro com isso é viável pra ele é viável pra ele a crebiana é o nome do cara vocês sabem que eu nunca nunca assisti nenhum Big Brother né mas esse daí eu fiz questão de assistir depois dessas tretas aí porque uma coisa que é do ser humano é ó putaria e briga tudo que vocês colocarem referente a isso vai vai render né pode ver tá tá aqui tranquilão de boa aí o vizinho começa a xingar a vizinha lá se lascar que não sei o que você já bota a cabeça na janela pra ver né então são coisas apelativas todo mundo vê vende é um mercado que dá dinheiro é uma coisa bem apelativas aí o pessoal ficava militando lá né aí eu fui ver fiquei curioso para ver é mas nunca tinha visto nenhum mas assim né é entretenimento né nem todo mundo que vê a sécula tem grande parte das pessoas são a sécula mas nem todo mundo que vê a sécula eu gosto de anime né fazer o que de como como entretenimento posso falar nada pelo menos a pessoa tá vendo um outro ser humano lá aí eu tô vendo os bonecos é deixa eu ver aqui cadê o comentário deixa eu desativar aqui isso hum achei essa live bem curta é porque as lives duram muito tempo né é bom é mais dinâmico deixa eu ver aqui pra quem cria sites apenas quais categorias no mês seria melhor deixa eu ver aqui cara eu acho que seria a edição de revistas eletrônicas deixa eu até colocar aqui se eu coloquei ó hum cara é difícil hein difícil falar um só pra ele mas ó edição de cadastros listras e outros produtos gráficos eu coloquei isso na época porque eu pensava ou eu assimilei que seria o mais próximo dessa questão de sites porque eu sempre trabalhei mais com sites tá mas é difícil mesmo pra me pra ME tem a categoria web designer então tem lá serviço na verdade serviço né web designer lá você já vai direto pra ela agora aqui não tem infelizmente nem sei qual que seria a mais próxima né se tivesse de edição de revista eletrônica alguma coisa assim talvez fosse mais próximo é é é não sei cara sei lá bom design gráfico e web design estão ali né afinal é tudo comunicação visual então servir pra design gráfico você coloca pra 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 web design também é isso ai deixa eu ver o que tem mais aqui tem um comentário ah deve falar aqui ó só assistiu a cor do pedro b eu apresentava é com aqueles discursos dele né aqueles discursão gigante dele é como que era um lá que ele tinha copiado do gringo lá use filtro solar use filtro solar se eu tivesse que dar uma dica use filtro solar acho que ele fez assim pra pessoas que nem eu né que eu saio na rua eu fico 15 15 minutos parado no sol eu já me já volto vermelho é aqui ó o Matheus muitas vagas em agência são regime de contratação e-mail por isso eu estou procurando abrir uma a live ajudou bastante valeu obrigado Matheus valeu é essa questão aí que o Matheus falou é referente às empresas que abrem vagas contratam profissionais como PJ então como que a empresa faz né só pra contextualizar aqui a empresa ela te contrata ela paga um salário de 6 mil só que ela vai pagar sei lá 3 mil sei lá 4 mil 6 mil de imposto né teve a reforma trabalhista aí eu não sei como que tá deve ter dado uma enxugada mas ele paga realmente é é impostos ali encargos em cima do funcionário né então não é só o salário ele só não tem um gasto com salário quando ele te contrata como PJ ele não tem esse gasto com funcionário ele não tem ou ele tenta né porque a gente tem mas ele ele faz isso pra não ter vínculo empregatício é férias né muitas vezes não dá férias ou se dá às vezes não é remunerado tem empresa que faz tipo assim ah você é PJ mas vai ter férias remuneradas é enfim hora extra outros tipos de coisas e tal e pra ele fica tem sérias vantagens e pra quem é designer ou pra quem se submete a esse tipo de 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 vaga pode ser útil porque a pessoa acaba ganhando mais então se a pessoa tem uma capacidade e uma inteligência econômica às vezes ela vai acabar faturando mais então de vez por exemplo a empresa depositar o FGTS depositar lá x valor ela coloca esse x valor na sua mão e aí você vai acabar ganhando mais né é claro né que elas nunca vão pagar 100% do PJ o 100% do valor do CLT né então tipo ai tô chutando a empresa tem um custo com você de 10 mil reais seu salário mais imposto por exemplo aí no ele não vai te dar 10 mil reais no no PJ ele vai te dar 7 sei lá 8 ele vai tentar é diminuir isso daí é claro mas pro designer pra quem trabalha assim prefere assim consegue ganhar mais e se tem uma uma percepção de que você tá faturando mais enfim e pode ser útil né se você tiver essa inteligência econômica aí conseguir poupar tal e saber realmente organizar suas finanças porque não tem aqueles benefícios né tipo é muitas vezes não tem pode ter mas muitas vezes o PJ não tem auxílio transporte alimentação é às vezes convênio médico né não é obrigatório mas também muitas empresas não dão enfim é isso aí então só pra contextualizar qual que é melhor não sei depende do seu perfil depende do seu momento de vida às vezes eu já trabalhei nos dois tá eu trabalhei nos dois às vezes é melhor ser PJ às vezes é melhor ser CLT você tem que realmente fazer o cálculo colocar na ponta do lápis ali ver qual que é o melhor pra você e também conhecer o seu perfil né se você é um perfil muito gastão etc talvez CLT seja melhor porque se você tomar um pé você não sai com as mãos abanando agora se você é PJ não tem rescisão não tem FGTS você vai ter que ter poupado aquele dinheiro que você ganhou ganhou a mais durante o tempo de contrato é isso então vamos nessa vocês entenderam né ficou tudo claro desculpe aí às vezes eu falar um pouco rápido atravessado ou até mesmo devagar né tipo sou de 880 é mas a intenção foi passar pra você a possibilidade de você fazer MEI como você poderia fazer e conversar sobre isso pra que se você precisar né você abra seu MEI aí enfim e emita a nota pra que você possa ganhar dinheiro aí faturar com freelancer seguir sua carreira e não ser prejudicado por isso eu já fui né tipo antes de poder emitir nota às vezes não conseguia trabalho por causa disso cara eu falei pô não consigo aí o cara já já fica assim tipo ah não sei então aí aí você tem que emitir nota como pessoa física né aí é uma outra treta é mais treta ainda eu acho né emitir nota como pessoa física você tem que ir na também na na prefeitura enfim acho que nesse nesses casos aí o MEI pode ser útil deixa eu ver deixa eu ver é isso aí bem boa noite para que eu possa me despedir aí e e tchau tchau tchau